Música Legal, estamos de volta e o nosso programa de hoje, nosso Sexta Fora, a nossa convidada é a Marcela Thaís. Que beleza! A Marcela Thaís, que é uma menina muito fera, uma menina que tem, ela costuma dizer nas suas redes sociais, que ela apenas escrevia poesias e que aprendeu a musicá-las e fazer com que virassem canções. Realmente, a Marcela tem uma riqueza muito grande, principalmente no escrever de canções, tem uma poesia muito diferenciada, inclusive faz parte de uma geração que traz uma musicalidade diferente para o nosso meio. Em alguns programas atrás, eu falava sobre a questão da música congregacional, da música de adoração. A Marcela, junto com outros nomes, que tem se revelado uma grandiosidade muito grande no nosso meio, vários são os nomes, eu poderia citar aqui seis, sete, oito nomes de pessoas, que são revelações muito bacanas de uma poesia que não é que não seja congregacional, mas são canções que nos levam a um nível de pensamento e aprofundamento de reflexão de espiritualidade diferente do que normalmente a nossa música tinha como tradição. E é muito legal a gente ver o talento da Marcela Thaís, que não é de hoje que ela vem fazendo muito sucesso no nosso meio. Me lembra dois, três anos atrás, ela já ganhando o troféu Promessas como revelação, e você veja a perenidade, principalmente nesse CD moderno, a moda antiga, do qual ela traz um conteúdo, assim, da sequência, dando sequência a tudo que ela tem feito no nosso meio. Marcela que está preparando para 2017 grandes novidades, eu estive conversando com ela, e ela vem com um espetáculo muito legal, um espetáculo musical, eu não posso dar grandes detalhes sobre o que vem por aí, mas ela está preparando um circuito que ela já fez em 2016, que é esse circuito de teatros nas grandes capitais do Brasil, ela que viajou até em capitais que a maioria dos nomes da nossa música nem vão, ela foi, fez questão de ir, sempre dando uma contribuição muito bacana a cidades e localidades das quais não tem, às vezes, muita tradição em shows e eventos cristãos, gospel, de música gospel, ela vai dar continuidade e está preparando um novo espetáculo, assim, um novo roteiro da sua musicalidade para proporcionar essas apresentações no Brasil inteiro. A gente vai agora assistir esse bate-papo muito legal, foi gravado na festa da Sony, no final do ano passado, que dava as expectativas dos lançamentos para 2017. A Marcela está muito empolgada, muito envolvida com o seu ministério, ela que também faz parte do Escolhi Esperar, esse ministério do Nelsinho, que também tem feito um trabalho muito bacana no Brasil inteiro, muito com a galera adolescente, essa galera que está se relacionando, a Marcela tem um envolvimento, uma parceria com o Nelsinho, eu e o Escolhi Esperar, e a gente vai bater esse papo e você vai conferir essa exclusivaça aí com a Marcela Thaís. A minha diretora aqui hoje é Letícia, aperta o HD aí, aperta o play, junto com o meu editor, a gente começa a partir de agora, a Galeria Clipe Sexta Fora com Marcela Thaís. Voltamos com o nosso Sexta Fora, a Galeria Clipe, minha amiga, Marcela Thaís. Muito bom revê-la. Lincoln, é sempre muito bom falar com você, eu sou sua fã, você sabe disso, né? Não, eu sou o primeiro. Não é só porque você tem o cabelo ruído. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Me fala um pouco desse momento, assim, a turnê nos teatros, o CD deu um boom, assim, em relação ao segmento, ao público em geral, a que você atribui a esse crescimento da tua carreira tão bonito, tão legal. Eu vejo no Instagram, assim, você em vários lugares do Brasil, lugares que às vezes não têm acesso, a verdade é essa. Mas por conta do mundo digital, da tecnologia, a tua música chegou, assim, em todos os lugares. E eu acho isso tão bacana, porque tem um quê da tua criação, da tua coisa, assim, independente, de se envolver em tudo, que no passado isso era muito difícil a gente ver alguma coisa assim que acontecesse. A que você atribui isso tudo? Bom... Fica fácil falar assim, é Deus. Deus, em primeiro lugar. Mas é aquela coisa, graças a Deus, no início da carreira, eu não assumi um personagem, eu fui totalmente eu. Tanto pra ser, ou dar certo ou dar errado. E acabou que quando deu certo, eu sabia fazer, porque era eu. Legal. Então, tipo, não é arrogância falar que eu fui eu, mas, na verdade, é ser muito sincero que eu fui eu. Porque até quem me segue não só vê os meus acertos, como vê os meus erros. Entendi. Os meus sentimentos. Quando eu tenho dúvidas, quando a galera, por exemplo, se envolveu na minha história agora de romance. Aham. Por quê? Porque havia um período em que eu escrevia músicas tristes de alguém que esperava. Sim. Então, eu sou humana e eu acho que humanizar a arte é importante, porque a música não é só entretenimento, ela é um ótimo entretenimento. Sim. Mas ela é uma arte que ela é cúmplice. Aham. É uma arte que entra onde muitas artes outras não entram. Ela entra no quarto quando a pessoa tá sozinha. Verdade. E muitas vezes faz a oração que ela não sabe fazer. Expressa o sentimento que ela não consegue expressar. Então, a arte tem esse poder magnífico, que Satanás sabia muito bem, porque trabalhava com isso no céu. Então, hoje... E Volta e Meia se envolve com isso. Ele é super envolvido com isso. Então, eu acho muito importante a gente se apropriar, sabendo que a música tem um valor enorme. Você quebra um paradigma, pra mim também, dessa coisa do... Entre aspas, tá? Não congregacional. Você concorda com isso? A tua música, ela não é uma música, de repente, litúrgica do culto da igreja. Mas ela é uma música que faz parte do dia a dia das pessoas. Você se vê assim, a que você atribui isso? Bom, eu acho que quando a gente vai pra igreja, a gente tem um momento mais específico dentro da igreja. E acaba que, realmente, ali você quer fazer uma adoração, no sentido de levantar as mãos e fazer uma oração mais específica sobre a sua vida espiritual e tudo mais. Pode ser que a minha música não seja cantada ali naquele momento. Não que eu fique, poxa, deveriam cantar dentro da igreja. Eu já não tenho nada disso. Mas eu fico feliz porque nós temos vários momentos da nossa vida. E fora, a gente precisa trabalhar, a gente precisa acordar com bom ânimo. Ou a gente precisa chegar em casa cansado do serviço e pensar em outras coisas. Eu falo sobre pequenas alegrias da vida. Falo sobre várias outras coisas que estão no nosso cotidiano. A gente é cristão, evangélico, tem a igreja que a gente vai. Mas tem a casa que a gente vive, tem o trabalho que a gente tem que ir. Tem a família que a gente precisa conviver, os relacionamentos. Isso tudo precisa de uma trilha sonora também. Verdade. Legal, a gente dá uma pausa rapidinho no bate-papo com a Marcela Thaís. A gente vai pro break. Não mude de canal, nos apenha não, que eu volto já com mais Marcela Thaís, com mais musicalidade boa. E você não pode perder. Volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora de hoje, nossa convidada Marcela Thaís. E a gente vai direto pra essa sequência, nesse bate-papo muito legal com a Marcelinha. Aperta o play aí, meu bom. Uma coisa que a gente falava lá atrás, que eu me lembro bem assim, aí você olhou pra mim e falou assim, eu não me vejo assim. Você hoje se vê mais crossover? Eu conheço muita gente que não é cristã, que a capacidade que a tua música tem de ir dentro dessas vidas. Pessoas que não vão à igreja, pessoas que têm preconceito, mas que através do teu romântico, da tua poesia, do teu toque humano, essas pessoas, elas, assim, adentram o nosso mundo e adentram o conhecimento do nosso Jesus. Você se vê assim, crossover, hoje? Olha, quando eu comecei o ministério, eu fiz uma oração muito específica. Eu falei, Senhor, eu nunca desejei isso, o Senhor me conhece. Eu tinha outra profissão, eu tinha outra vida, eu tinha alcançado os meus sonhos pessoais quando veio Deus e falou pra mim abrir mão dos meus sonhos no auge. Eu não estava testando, testando outras coisas, eu estava muito segura do que eu ia fazer. E aí veio Deus no momento e disse, e aí, você quer testar outra coisa comigo? E aí eu falei, Senhor, sopra o meu nome. Inclusive, o fato de você não ter esse pensamento assim, eu tenho que me posicionar no mercado, eu tenho que competir, eu tenho que vender CD, eu tenho que ser famosa, eu acho que é o meu segredo, porque, primeiro que os meus pais me ensinaram a nunca competir, eu nunca tive esse espírito de competição. Então, quando eu falei, Deus, sopra o meu nome, eu disse também no sentido, quando o Senhor quiser recolher, o Senhor recolhe. Então, eu fico muito solta, eu não devo muita satisfação. E eu acho que esse desprendimento me deixa muito segura de até testar coisas novas. Então, se for pensar no sentido, assim, de fazer uma música que talvez não esteja tão dentro da igreja, realmente, é crossover. E penso, é um pouco fora do congregacional. Mas eu acho isso super importante. Eu não, eu às vezes, eu não fico falando, ah, eu sou crossover, eu sou alternativo, pelo fato de considerar todo mundo parte desse corpo. E é super importante, porque eu canto a música da galera na igreja, entendeu? Então, eu, todos nós, ao mesmo tempo que estamos dentro da caixa, podemos sair fora da caixa, ou se existe essa caixa, se é que existe essa caixa. Eu só sei que o importante é que todos nós, do nosso jeito, pelo qual foi chamado, se esforce ao máximo para fazer isso. Que a música, se apropriando dessa coisa maravilhosa que é a arte, possa levar cada vez mais e mais mensagens da Bíblia. Porque a Bíblia é o segredo dessa humanidade para salvá-la. Uma coisa muito legal também, que eu falo com muito orgulho a teu respeito, é... Você tem noção que tu é uma pioneira numa parada que está rolando hoje? Eu não sei, eu chamo de indie, né? Mas a galera não é um link sol da coroa, né? Eu acho que nem quando isso não é indie. Mas essa maneira da galera produzir independente e ter autonomia... É esse desprendimento, né? É, essa despretenção que tem muito a ver com o cabelo solto, entendeu? Tem, tem, tem. O próprio nome não tinha compromisso com a coisa evangéliqueza, né? Sim, exatamente. Tipo, o cabelo solto é cabeleireiro? É, aí tem uma coisa de pioneirismo teu, que hoje eu vejo várias pontuações, pessoas surgindo, muito fruto dessa iniciativa. Você veio, você consegue se ver que rolou um pioneirismo teu nessa parada? Eu fico feliz. A gente estava fazendo uma matéria agora ali e as meninas falando, né? Se perguntou sobre preconceito, de estilo diferente. Aí elas brincaram, ah, depois que a Marcela veio com o CD cabelo solto, a gente pode fazer qualquer coisa. Então eu fico feliz porque eu nunca imaginei, nunca tive essa pretensão, mas assim como houve pessoas que pavimentaram o meu caminho pra pensar isso também, né? Teve muitos que fizeram isso também. Então assim, acredito que é um momento também que Deus está querendo usar essas pessoas e eu fico muito feliz em fazer parte. Legal. Muito bom estar com você. Deus te abençoe muito. Sempre é muito bom ser entrevistada por você. Muito bom. A gente se encontra. Super valeu, Marcela Thaís. Valeu, gente. Aqui no Galeria Clipe, sexta fora. Fica ligado. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Não deixe de escrever pra gente, de fazer seus comentários. É muito legal também uma dica através do YouTube, no canal da Boas Novas, você vai no canal da Boas Novas, tem várias entrevistas que você já tenha assistido aqui ou que de repente você não assistiu, que você perdeu, quer conferir, vai lá, você bota Galeria Clipe, Lincoln Lira, bota o nome do artista, tem maior galera e de repente você através dali, se você não vê um conteúdo como esse, da Marcela, que foi muito legal, você escreve pra gente e pede, olha, cadê o conteúdo da Marcela Thaís, a entrevista, quero ver de novo e tal, porque é bacana, né? Às vezes você vê uma vez, você repara um detalhe, vê uma resposta, aprende uma coisa, mas você vê a segunda, você aprende outra coisa, presta atenção em outro aspecto e você revenda essas entrevistas, são verdadeiras aulas, ensinos, né? A Marcela tem um conteúdo muito bacana e a gente sempre fica na expectativa de que você desfrute desse conteúdo que a gente preparou com o maior carinho pra você. Deus te abençoe muito, saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. A gente fica com mais um pouquinho da musicalidade da Marcela com a canção Voar. Desse bate-papo com a Marcela Thaís, a gente percebe um projeto que Deus, assim, vem cada vez mais ampliando, né? É muito legal porque às vezes as coisas são gradativas no Senhor, né? Existe um tempo na nossa vida que às vezes a gente não se dá conta, mas Deus tá preparando pra voos mais altos. A Marcela tá exatamente nesse momento e na nossa conversa é perceptível os novos projetos, as novas expectativas e tudo aquilo que aconteceu de crescimento no seu ministério. Às vezes a gente quer começar o ministério e a vida pela página 33, sabe? E na verdade tem a página 1, tem a página 2, tem a página 3. Eu falo do 33 porque Jesus começou o seu ministério e ele tinha 30 anos. Eu fico imaginando a expectativa do Senhor de toda a sua infância e adolescência até os 30 anos, ele aguardando o momento exato do início daquilo que ia mudar a história do planeta, ia mudar a história da humanidade. E às vezes a gente não tem essa paciência de compreender o tempo das coisas. Na conversa com a Marcela é perceptível muito isso, sabe? De que as coisas vêm acontecendo de forma gradativa e esse natural de Deus, é claro que com o nosso esforço e com o nosso preparo. Mas essa preparação do Senhor é muito bacana a gente ver o realizar de um grande outro trabalho. Que Deus possa te abençoar muito. Super valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.